Jaqueline Mendonça chegando agora com informação pra você, moradora pede ajuda para localizar o que? Assaltantes que furtaram a casa dela. Jaqueline, muito boa tarde, conta pra gente aí. Boa tarde, Oloares. Ó, lembra da mãe falar? Falar sempre a verdade. E aqui, nós estamos na rua São Geraldo, na Vila de Saixão Xavier, e falar a verdade aqui, você pode ganhar 5 mil reais. É, pra falar a verdade, olha aqui essa faixa na porta da casa. Houve um furto nesta casa, dia 15 de julho. Recompensa 5 mil reais para quem me contar quem é o ladrão. Mas não pode mentir, hein? Tem que provar por A mais B que o ladrão é essa tal pessoa. Por quê? Ó, nós estamos aqui na casa desse pessoal. Ó, foi um negocinho assim, ó, saiu sete e pouco da noite, voltou sete e pouco, já tinha acontecido e o prejuízo foi grande. Boa tarde pra você. Boa tarde. De onde que você teve essa ideia de fazer esse anúncio aqui na porta da sua casa? O que me chamou a atenção foi que eu lembrei de um filme que eu assisti na minha adolescência, do Mel Gibson. E ele oferece, o criminoso sequestra o filho dele, pede o resgate e ele pega e oferece o valor do resgate pra quem entregar quem foi o sequestrador. E eu falei assim, eu vou fazer isso, vai que quem sabe até o comparsa do bandido que entrou aqui, conta quem é o bandido. Não, eu vou falar mais. Tá valendo tudo. Tá valendo tudo. Ali, do outro lado ali tem a vizinha ali, dá tchau pra nós aí, ó. Também tava fora, tava trabalhando na hora desse furto. Já correu, já colocou câmera de segurança também. Você também colocou? Coloquei câmera de segurança. Agora eu tô sendo monitorada 24 horas, graças a Deus. Ó, eu vou falar. Foi quanto tempo? Você saiu que horas, voltou que horas? Eu, o roubo aqui na minha casa, ele aconteceu entre as 19h30 e as 19h50. Muito rápido. Muito rápido. Alessandra, vem cá, dá uma chegadinha aqui. Ó, esse aqui é o portão, bem resistente, tava fechado, ele é eletrônico. Ainda assim, eles conseguiram empurrar. A gente fala eles que a gente não sabe, mas você acha que foi um ou foi dois? Eu acho que no mínimo duas pessoas. Acredito que pode ter sido até três, quatro, mas no mínimo duas. Conseguiram abrir, não foi muito... Não, eles conseguiram abrir uma parte dele e adentraram a residência. Pois é, aí eles entraram aqui. Vamos chegar aqui dentro pra nós ver que o sol tá quente, como diria minha avó. Vamos chegar aqui. Vem cá, Alessandra. Aqui, ó, é uma casa muito bonita, muito organizada e eles entraram aqui e levaram o que, Alessandra? Eles levaram minha televisão, que estava aqui, uma de 50 polegadas. Aqui, ó, aqui já na entrada tinha uma de 50 polegadas. Aqui tinha uma de 50 polegadas e eles levaram ela. Lembrando, gente, que as televisões que foram furtadas aqui estão todas sem o pé, porque todas estavam na parede, tá? Então, se você aí recebeu uma proposta de uma televisão de quantas polegadas? Essa daqui foi uma Samsung de 50. Ó, sem o pezinho aí, o preço em conta não leva não, porque se você comprar uma coisa receptada, você pode responder por isso também. E aí, aqui entrando mais na sua casa, você percebeu o que de diferença? Aí, aqui estava faltando uma de 55, porque essa é uma que eu coloquei aqui agora, provisoriamente. Aqui estava faltando uma de 55 LG. Lembrando que ela é OLED, ou seja, é aquela que é mais fina que um dedo, tá, gente? E também está sem o pé. Pois é, e aqui, agora ela colocou aqui, ó, agora o monitoramento, quem entra, quem sai. Dá para ver, nós até lá de dentro, lá agora. Aí, foi uma medida que você teve que tomar. Exatamente, mais um gasto. Aqui tinha um Playstation 5. Que foi embora também. Que foi embora também. Então, foi lá, foi uma televisão? Uma televisão Samsung de 55 polegadas, uma LG, uma Samsung de 50 polegadas, uma LG de 55 polegadas. Então, são duas televisões? Duas televisões. Ah, e o que? Dois televisores. É, exato. Mais um? Um Playstation 5, o console desse Playstation, né, que é o controle, e um notebook Samsung que estava no quarto do meu filho. Nossa, um prejuízo de quanto? Uns 10 mil? Não, tá, média de 20 mil reais. Meu Deus, e agora? Não tem como. Então, se você sabe, quem chegou aí na região com videogame, da hora, televisãozinha bem fininha, para aquele precinho bem em conta, olha, tudo isso, não, uns 20 mil. Se te ofereceram aí por 4 mil, 2 mil, 500 reais... É roubado. É roubado. É roubado. É roubado, sem dono. Liga na Polícia Militar, Polícia Civil. Polícia Militar. Ou até mesmo você, que roubou, né? A gente tem que acreditar no ser humano. Se quiser devolver, joga aqui na porta, bata na porta, sai correndo, mas devolve suas coisas. Com certeza. Eu estou aqui preparada para receber. Mas vamos lá, ver se alguém apareceu para você pagar os cinco contos. Eu quero pagar os cinco mil. Agora eu estou esperando alguém me ligar, me dar informação. Como é que você vai saber se é a pessoa mesmo? A gente vai combinar algum método para a pessoa poder passar a informação para mim e eu repassar o pagamento para ela, né? Pois é, ó. Então, tá aí. O telefone, tá? Qual que é o telefone? O telefone é aquele que está no banner, Jaqueline. Pois é. Tá, ok? Aí você entra em contato, vamos voltar lá, correndo para mostrar lá. Liga para essa mulher, ajuda, porque ela vai entregar para a polícia, para a polícia cuidar direitinho, para deixar aí à disposição da justiça, porque a situação aqui, ó, tá trabalhando. Gastou 17 anos para construir essa casa e agora tá aqui a placa na porta aí, ó. Atenção você que tem informações, hein? Houve um furto nesta casa. Recompensa, R$ 5.000,00 para quem contar para a Alessandra quem é o ladrão. Telefone 98152-8449. Tá resolvido. Tá resolvido. E com fé em Deus, a gente vai descobrir quem é. Amém. Eita, Nolores. Vamos continuar aí, ó. Quem tiver informação real, oficial, pode ligar para ela, viu? É, se essa moda pega, nós só vê bando para tudo quanto é lado, porque o que tem de gente invadindo residência, furtando, não é brincadeira. Agora, se não pegar os receptadores, né, o pessoal que tá vendendo na internet, a polícia tem que aumentar o número de policiais trabalhando, ó, só vasculhando rede social e internet o dia inteiro, vai encontrar muita, mas muita coisa roubada mesmo. Obrigado, Jaqueline. Obrigado. A que ponto chega o contribuinte? A que ponto chega o cidadão que é vítima dos marginais?